Salve família, tranquilidade. Seguinte, puta que pariu, hoje o dia deu uma virada monstra, hein mano. Olha o campo que eu falei, tá vendo? Mano, esses caras começam a jogar bola, seis e meia da manhã, sete horas da manhã. E os caras não jogam quietinho, os caras jogam gritando, os caras jogam arregaçando. Isso aí parece um campo de guerra, não um campo de futebol. A minha janela, como vocês viram, tipo, dá de frente pro campo ali, né. Então, seis e meia da manhã é tipo um despertador natural. Pessoal na fazenda tem galinha e tal, aqui o despertador é os caras jogando bola, mano. Que é foda. O tempo tá feião, hein. Nossa, deu uma mudada tensa, hein, mano. De ontem pra hoje. Consegui uma graninha, deixa eu virar aqui pra mim que é melhor, né. Então, consegui uma graninha hoje, tô indo ali cortar o cabelo, porque segunda-feira tem entrevista. Não vou chegar com esse ninho de passarinho lá pra fazer entrevista, né. Vai ficar feio, mano. Aí, consegui uma graninha emprestada aqui, vou ali cortar o cabelo, pá. Vamos ver como é que vai ficar, não sei ainda. Não sei o que eu vou fazer nesse cabelo aqui. Chegou notebook também pra eu dar uma olhada, mas meu pai tá olhando lá, então não sei se vou olhar ele. Mas se eu for fazer alguma coisa nele, aí eu mostro pra vocês como é que é mais ou menos o procedimento. Pra quem não sabe, eu trabalho com isso, trabalho com TI. Então, uma vez ou outra aparece alguns clientes e tal, fazer uma marca, um notebook, alguma coisa. Agora tá meio parado, não sei o que aconteceu aí na área, mas tá meio parado, cara. Então, tá bem difícil aparecer alguma coisa pra fazer. Mas ele tá olhando lá, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, não. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês como é que ficou o ninho de passarinho que tá na minha cabeça, que eu vou arrancar, graças a Deus. Não sei o que vai acontecer com isso aqui, mas tomara que dê certo o meu corte, véi. Menos pior, eu sei que vai ficar. Agora, se vai ficar bom, eu já não sei. Vamos ver. Vamos lá e na hora que eu voltar, eu vivo pra vocês aí. Nóis. Acho que hoje também eu vou na academia. Tenho ido essa semana toda, né? Só porque hoje é sábado, tá frio e garuando, eu vou também. Tem que ir todo dia, né, mano? Não todo dia, assim. Tipo, você tem que ir umas três vezes na semana, umas quatro vezes na semana, já tá bom. Mas eu tô indo todo dia, porque afinal tô sem fazer nada, tô sem trabalhar, então dá tempo de eu ir. E mesmo quando eu voltar a trabalhar também, eu quero continuar indo, tipo, nessa frequência que eu tô. Eu sei que eu vou me cansar bastante, e aí vou conseguir dormir mais cedo, porque eu tô tendo muito problema com sono, mano, de madrugada. Não consigo dormir cedo, daí eu vou dormir super tarde, daí o dia seguinte não rende muito, porque eu acordo tarde, e aí não rende nada, né? Eu não faço nada, se bem que eu não tenho nada pra fazer, mas mesmo assim, cara. Acordar à tarde é uso. Um lugarzinho pra ter buraco aqui. Só depois que eu terminar o corte, que vai demorar pra caramba agora. Agora é 4h54. Provavelmente é 5h, né? Se tiver alguém lá pra cortar, vai terminar, mano, não sei. Eu vou dar sorte se chegar lá e não tiver ninguém. Talvez não por causa do frio, né? Mas se tiver alguém, filho, eu vou sair de lá pra 7h da noite. É demorado lá o negócio, mas os caras cortam bem pra caramba lá. Então demorou, vamos lá, e na hora que eu sair, eu mostro o resultado aí pra vocês. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, cambada, tô de volta. Olha lá, 6h10. É que não demorou muito não, mano. Mas eu cortei em outro lugar. Não foi no lugar que eu ia pra cortar, mas foi em outro lugar. Mas ó, ficou top, hein? Eu gostei do resultado, velho. Ficou bem melhor do que tava, né? Eu falei. Não foi do mesmo jeito do começo do ano. Naquele vídeo lá do começo do ano... Deixa eu baixar essa porra aqui. Naquele vídeo do começo do ano, meu cabelo tava bem maior. Tava muito grande mesmo. E ele não tá tão grande agora. Então eu fiz um arrepeadinho, assim. Ficou daorinha, mano. Eu gostei do resultado. Mas só vou conseguir mostrar daqui a pouco na hora que chegar em casa. Ou pra academia. Então eu vou tomar um banho. Pra tirar o resto dos cabelos que tá na cabeça aqui, né? E aí eu mostro pra vocês o resultado lá, mano. Mas eu curti, velho. Foi a primeira vez, assim, que, tipo, eu cortei. E não falei assim. Porra, podia ter mudado isso. Podia ter feito desse jeito. Não. Dessa vez ficou... Ficou legal do jeito que eu queria. Tô indo pra casa agora. Um arzinho quente nos pés. Porque tá osso. Tá frio, hein? Tá frio, meu Deus! Mas hoje eu acho que vai ficar nisso. Só vou mostrar aí o corte pra vocês e vamos encerrar o vídeo. Mano, sabadão, nada pra fazer. Nada, absolutamente. Ainda o tempo não ajudou. Com o frio. Até daqui a pouco, pra vocês verem o resultado do ninho de passarinho que tá aqui. Agora ficou um ninho de passarinho mais top, mano. Ficou um ninho de passarinho mais presente agora. Ficou mais daorinha. Mas eu vou deixar ele crescer mais ainda pra poder fazer um corte diferenciado aí mais pra frente. O pessoal pergunta que tipo de música que eu gosto, mano. Tipo assim. E escuto bastante funk, véi. Puta, mas tem uma música daora, quer ver? Essa música de funk pra mim é a mais top que tem. Abusadamente. Abusadamente. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai dar pera. Ela vai sentando. Ela vai pingando. Uma, 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 uma... Abusadamente. Apосьmã. Obrigado.